e agora sim fala galera que voa raça to trazendo mais um vídeo pra vocês hoje to trazendo um vídeo que não é nada diferente aqui no canal é o jogo dos calma, cadê os homens? ai meu deus, só dois ovinhos então bora pro vídeo deixa eu buscar os outros isso galera, só quem assistir todos os vídeos do canal vai saber o que que é isso mentira, esse vídeo mesmo já vai falar pra vocês o que que é isso vocês devem ter no começo visto no vídeo do começo né no vídeo do começo no começo do vídeo se você sabe deixa nos comentários se der pra deixar porque eu acho que não dá mas bom, vamos começar o jogo pronto, agora vamos começar o jogo então, sem mais enrolação bora pro vídeo vocês não vão acreditar eu perdi o meu boné onde que tá meu deus? galera, eu não acho olha, será que tá aqui dentro galera? não tá onde que tá meu deus? isso não é meu boné isso não é meu boné não é meu boné aqui ah, deve ser isso não, isso não é meu boné cadê meu boné? cadê galera? eu não sei cadê meu boné? 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 Então, agora sim, vamos para o vídeo. Dá medo, não pausa. Não pausa! Já vou começar. Calma, deixa eu pegar meu boneco aqui. Já vou começar jogando o primeiro ovinho. Vai! Ô, Pupo, sai daí porque toma cuidado, viu? Agora o segundo ovinho. Não. O terceiro. Não. O quarto ou quinto. Não, Pupo, não é para você comer nenhum. O sexto. O sétimo. Nenhum. Foi um amadinho. Isso. 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 Pupo, você roubou um. Você que você roubou? Você não gosta de comer de mim, não. Tá aqui, ó. Ele roubou. Ah, galera. Eu acho que eu vou gravar sem boneco. Não tem problema. Ou tem? É, deve ter. Assim tá. Bem melhor. Então, bora com o meu pai. E hoje vai ser um jogo dos ovinhos diferente. O nove vai, o oi nove vai ser assim. É. Eu faço alguns pontos e o meu pai faz alguns pontos. Fala oi. Oi. Então, quem fazer mais pontos no final, ganha o jogo dos ovinhos. Então, já vamos botar a minha faixa Naruto. Uiá. Uiá. Naruto. É, faixa Naruto. Assim, ó. Aí eu boto o bonezinho. E vamos lá. Aí você vai começar. Tom. Vai. Eu tenho um chifre de unicórnio, galera. Vai. Começa. Dois mil anos depois. Uhul. Joga. Vai, vai, vai. Errou. Vai. Errou. Vai. Errou. Errou. Vai. Errou. 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 Vai. Errou. Vai. Porém. Deixa. E aí? E aí? Prô? Gente. Agora... Eu... É... assim é menos dois não é menos dois não é menos quatro não é não é não não acertou no pulpo um menos três você sabe que se eu acertar aquele grandão lá faz dois pontos né então se eu acertar esse você tem menos dois que menos dois ó tem dois aqui então dois pontos e esse daqui bateu aqui foi aqui então não contou aí mas esse se eu acertar eu ganho mas se eu não acertar eu ganho também porque se fizeram acertei galera eu ganhei então vamos para a próxima rodada eu acelera um ponto para mim e eu ganhei vai 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 errou 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 feio errou feio errou feio errou feio errou feio agora é a minha é a última vez vai ser eu e aí acaba será que eu gravo sem boné assim ó assim ó tá melhor né não vou gravar de boné não e agora eu vou começar fazendo dois pontinhos e não e aí aqui errei errei feio errei feio errei ah não pronto um ponto galera um ponto ah que droga ué mas assim não dá meu pai fez um ponto eu fiz um ponto enquanto eu vou jogar a última vez você joga esse eu jogo esse se se der empate aí deu empate vamos lá galera vai errou se eu acertar eu ganho galera quem é o mestre do oi sou eu nossa cansei deixa eu trocar meu bonezinho pela faixa do Naruto oi Hum, eu sou o Mr. Naruto Hum, você quer alguma coisa? Eu sou o Mr. Naruto Cadê meu trabalho pra casa? Mas, bom galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tomara que vocês tenham gostado Porque eu dou muito trabalho Não, não, não dou muito trabalho Mas, eu não queria fazer Porque aí eu pensei que eu vou postar pra postar amanhã Então, eu fiz o vídeo E vocês estão vendo um vídeo em um dia Mas eu tô gravando em um dia antes, entendeu? Não? Ah, que pena Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho e fa Então, eu vou postar amanhã